Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No loronjã, na Inaê Manjá Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No loronjã, na Inaê Manjá A mãe falou que a maré pode levar Mas se um dia eu me for No mal, onde eu vou ficar Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No loronjã, na Inaê Manjá Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No loronjã, na Inaê Manjá A mãe falou que a maré pode levar Mas se um dia eu me for No mal, onde eu vou voltar O que a mãe falou? Deixa o amor me levar Porque se esse amor fosse eu Logo uma devoria No loronjã, no loronjã, na Inaê Manjá Não loronjã, na Inaê Manjá Não loronjã, na Inaê Manjá Música Música